O engenheiro agrônomo de formação melhorista de variedades de plantas medicinais, aromáticas e condimentos, nativo do DAE, esteve na rede Selinalta na companhia do professor José Abramo Marquesi, responsável pelas relações internacionais do curso de agronomia da UTF-PR de Pato Branco. Nós nos conhecemos já há mais de 10 anos e outros pesquisadores, egressos nossos, alunos nossos, perdão, já foram para Israel nessa parceria, inclusive nós temos uma professora, uma colega que fez o doutorado conosco, fez o sanduíche em Israel, a doutora Carol Opentonial, que foi a primeira aluna do programa de pós-graduação em agronomia aqui a defender o seu doutorado totalmente em inglês, inclusive com a participação deles lá em Israel na defesa. Então a gente já vem trabalhando, já estamos publicando juntos, isso é importante para o nosso programa de pós-graduação, mas a ideia também é com toda essa experiência que o Nativo tem na área de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, a gente começar algum trabalho aqui com o suporte dele. Doutor Nativo é pesquisador da empresa israelense semelhante a Embrapa aqui no Brasil. Doutor Nativo ele faz parte do ARO, que é a Organização de Pesquisa de Israel, que é similar à nossa Embrapa. Então como a nossa Embrapa, nós temos a Embrapa Trigo em Passo Fundo, a Embrapa Soja em Londrina, então eles têm vários centros, não muitos, não são tantas universidades como a gente tem, mas elas estão bem distribuídas com vários centros de pesquisa, inclusive com o ARO, em diferentes áreas, cada uma com seus expertise, tentando desenvolver agricultura para todas essas áreas. Nativo conta que é de uma comunidade chamada Moshave, semelhante a um kibbutz. Seus pais são agricultores e ao se formar em agronomia, se encantou com as plantas aromáticas, medicinais e para condimentos que estavam sendo implantadas. Ao ser questionado qual das plantas mais gosta, sorriu. Disse que prefere os filhos. É que as primeiras variedades que lançou como melhorista, pôs nelas os nomes dos filhos. Mas disse que prefere as plantas endêmicas, aquelas nativas do Oriente Médio, como o orégano. Disse também que tem plena consciência de sua missão como pesquisador, que é contribuir para o mundo, melhorar as plantas para o bem de todos. Não pense em aumentar a produção somente, mas em encontrar novos usos para as plantas, como alimento funcional e enfoque medicinal. Quando se refere à inovação nas pesquisas de melhorista, disse que trabalhou com uma planta usada para tempero, uma espécie de sálvia, para produzir ômega 3. Professor José Abramo conta que o trabalho do pesquisador israelense está em diversas partes do mundo. Para você ter uma ideia, o manjericão italiano, que é usado para produzir pesto, na principal região produtora, que é a Ligúria, ele tem variedades lá que o pessoal usa. Sobre a cidade de Pato Branco, o pesquisador israelense diz que gostou muito. Uma cidade organizada, com povo educado e hospitaleiro. Veio direto para cá e nos próximos dias vai conhecer outras cidades para poder comparar. Mas está impressionado com Pato Branco. Então, vamos lá.